NETOPEB Saludações NETOPEBáticas para boas pessoal, eu sou o NETOPEB e sejam bem vindos ao meu canal de Youtube, onde hoje vos trago aquele passatempo que tu não podes perder. Porque eu não vou, mas tu podes ir. Antes de eu dizer que o passatempo é, eu vou dizer a razão pela qual eu não vou este ano. Portanto, eu não vou porque fui bem há pouco tempo e não vou poder ir. Bom, é lógico não deixar a minha... meio que meio cheia de pequenina ou minha criança pequenina logo nos primeiros meses, não é? Portanto, também, passando o ano para lá na mãe, estamos lá. Mas pronto, se eu não vou, tu podes ir. Tu e os teus amigos à Lisboa Games Week 2007. O maior evento de videojogos que acontece em Portugal no mês de Novembro nos pavilhões de fio. parte das nações em Lisboa. Vamos ter cosplay youtubers. Lojas com descontos fundamentais só para o evento. Atividades para pais, avós. Levem família, levem namorado. Temos lojas fantásticas de merchandising. pessoas boas para conhecer. Não são os youtubers que vocês têm a conhecer. É pessoas muito atrás dos jogos que vocês passam tempo a jogar o ano inteiro. Atividades, como eu já disse, entrevistas, palestras. Tudo um sistema bem organizado. Porque eu acho que este ano vai estar ainda maior. E porquê? Porque pelo que sei vai ter dois pavilhões. Um espaço comum entre os dois pavilhões para o público. E pessoal. Dois pavilhões eram pequenos, saíram desde o início. Porque o acréscimo de público que se têm vindo a sentir durante os eventos passados é muito. Vocês veem as longas filas logo de manhãzinha para poderem entrar e ser os primeiros. As longas filas para sair, etc. E vocês, se calhar deste ano. Não há confirmação. Eu não tenho confirmação porque não tem nada a ver com o evento. Apenas vou lá com o visitante. Mas, pelo que sei, com os rumores que existem por aí. Vamos ter então dois pavilhões. Eu acho lógico que isso aconteça. Porquê? Um evento deste calibre e este ano principalmente vamos ter a Nintendo com a Switch. Que não esteve lá o ano passado, em 2016. Vamos ter a Microsoft que vai publicitar o máximo que puder a sua X-Box One X. Temos a Playstation que tem um catálogo de jogos familiares e não familiares. Temos a GT Sports. Se calhar vai ter uma gameplay ou um espaço para o pessoal testar. E esse vai ser muito confidencial de Call of War. O novo Call of Duty. Vamos ter um monte de jogos para experimentar. E a Playstation ocupa sempre aquele maior espaço em que tem várias consolas escondidas. Várias plataformas. Várias tesouras para tu conheceras. E... Temos também as partes dos torneios. Temos o... O Midodome tem os jogos independentes das pessoas que secar tu conheces da universidade. Ou assim que estão a desenvolver aplicações e jogos para consolas. Com o apoio da Playstation. Que a Playstation tem a parte dos prêmios Playstation. E... Temos também as lojas. Pronto. De vendas de material informático. Como a PC Digga. A Global Data. A Game of Shalop. Aquelas lojas mais constituadas. Mais conhecidas. Vamos dizer certamente a Alien Techs. Também com a nova PSG. Vamos também ter certamente a Alien Techs lá. Os co-plays. As lojas de anime. De jogos de tabuleiro. Tendo tudo, tudo, tudo. E... Não levem apenas esta feira. Como... Um encontro com todos os youtubers disponíveis. Em que eles não botam. Autólogos. Divirtam-se. Passeiem pela feira. Falem com as pessoas. Conheçam as pessoas. E conheçam principalmente os artigos que lá estão. Participem em atividades. E isso é bastante essencial para se divertir um fim de semana à grande. Agora. Como eu estava a dizer. Eu tenho passatempo para vocês. São 4 bilhetes. Duas entradas. Duas entradas. Para o fim de semana. Portanto vão ser. Bilhetes para. Dois para sábado. Dois para domingo. Dois para dia 18. Dois para dia 19. É que tu. Imagina que ganhos. Pode ir com um amigo ou não. E a única coisa que tens de fazer. É preencher as entradas. Lá em baixo na descrição. Está tudo. E te explicar. Tens de preencher as entradas na clínica. O passatempo vai decorrer até início de novembro. Até dia 1 de novembro. Em que depois vou ter tempo para. Vos mandar os bilhetes. Ver se está tudo ok. E vocês organizarem também a vossa vida para ir a um evento. Se forem de longe por exemplo. Portanto. Dá tempo ao tempo. Certo? Portanto. Espero que participem. Este foi um vídeo muito rápido também para explicar este passatempo. E pronto. Eu não vou por razões óbvias. E por um espaço assim. Mais ou menos diferente. Vou ser a pressa. Porque a minha vida tem a estar muito, muito, muito acelerada. Ok? Eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado deste vídeo. Participa aí no passatempo. Partilha. Deixa o like. Comenta. Dá-lhe feedback. Essa assinatura. NetWeb is off. Ah! E não te esqueças. Até uma boa. Lisboa Games Week. Tchau. Tchau. Tchau.